Bom dia, minha gente! Como é que vocês estão, minha gente? Meu Deus, que saudade de trazer vlog aqui pra esse canal, meu Deus do céu! Nesse dia maravilhoso, nesse dia especial, nesse dia lindo. Hoje é o nosso primeiro dia aqui na casa nova. A gente veio ontem na casa dos meus pais, trouxemos as últimas coisas, a gente já quis dormir aqui. E a noite aqui foi maravilhosa, gente, tudo novinho, tudo perfeito. Ainda tem muita coisa pra arrumar, tem muita coisa pra fazer. Mas aí eu prometi pra vocês que eu ia gravar o nosso primeiro dia aqui. Claro que eu ia gravar o nosso primeiro dia aqui, eu tô muito empolgada. E o nosso dia tá cheio de coisa pra fazer. Bora começar o dia de hoje, porque eu estou mega empolgada! E se você gostar de vlog, já deixa o meu like aí pra você não esquecer depois. Mete o dedão no like e bora começar o nosso dia que tá uma loucura! Eita, Jesus, eu acho que alguém acordou. Eu acho bem que alguém acordou. Hein? Meu Deus! Fia, que cabelo é esse, minha filha? Você me viu bem? Vamos acordar que hoje o dia está cheio, cheio de coisas para fazer. Minha gente, eu pedi pro Gabriel fazer um café e você não fez por quê? Não tinha com a dor. É isso aí, minha gente. Mudança é assim, falta um monte de coisa. Se você quiser, eu faço no pano de prato. A gente tá tendo que comer aqui, ó, porque a gente comprou a mesa e a mesa não tem cadeira. Vê se pode, a gente compra a mesa e a mesa não tem cadeira, olha só. A gente comprou a mesa e a mesa com as cadeiras ia sair muito caro e eu não tava conseguindo achar a cadeira da cor que eu queria. Aí a gente comprou só a mesa. Mas ela é bonitona, chegou ontem, eu fiquei super feliz. Acabou de chegar esse imóvel aqui também, ó, que a gente vai colocar no lugar. O meu aparador, vou colocar atrás do sofá, vai ficar bem bom. Gostou, princesa? Já tomei o meu café, Gabriel já foi trabalhar. Gabriel, no momento, a gente tá trabalhando aqui em casa porque a gente tá sem internet. Pensa como é que eu tô sem poder gravar meus stories, sem poder postar. A gente tá usando 3G. Então pra trabalhar, ele tá indo trabalhar lá na loja do meu pai, a gente tem um Wi-Fi bem top. E aí ele serve pra trabalhar, bota pra almoçar normal, daqui a pouco eu vou ter que fazer almoço. Gente, tô mega animada pra fazer o almoço. Quando você tem assim, a casa toda novinha, as coisas tudo em ordem, tudo bonitinho, você tem ânimo pra fazer tudo. Pra fazer almoço, pra bater uns bifes, pra fazer um arroz, pra fazer um fe... Feijão, mano! Mano, como é que eu vou fazer feijão se eu não tenho uma panela de pressão aqui, véi? Mano, não acredito, eu esqueci totalmente que eu não tenho panela de pressão. Eu esqueci totalmente que eu não tenho panela... Gente, eu não tenho panela nenhuma. Gente, eu não tenho panela nenhuma. Nenhuma, juro! Forma de bolo. Acho que eu vou ter que fazer um arroz na forma de bolo. Aqui tem um escorredor. Gente, eu tô desesperada, não tem panela pra fazer comida! Eu acho que em um desses sacos aqui, ó, vai ter... Oh, meu Deus! Mudança é assim, ó, fica tudo dentro das caixas. Achei! Achei minhas panelas! Oh, meu Deus! Preciso de panelas novas, minha gente. Ó, me patrocina, panela! Me patrocina, Tramontina! A gente ia vir pra essa casa na quinta-feira. Só que eu já tava muito ansiosa pra vir. Nossa, eu precisava vir logo. E aí a gente tava sem dinheiro pra fazer aquela compra de mercado do só. E o que eu quero fazer, né, gente? Pra lotar essa geladeirinha aqui, né, querida? Porque quem quer ver eu feliz é abrir essa geladeira. Essa geladeira tá cheia. Só que como a gente tá sem dinheiro, a gente foi... E foi no mercado. E comprou algumas coisinhas só pra sobreviver durante esses dias, durante essa semana. Então a gente foi no mercado, comprou algumas coisinhas, tipo... Né? Acho que dá pra sobreviver com isso. Gente, essa casa está uma bagunça. Eu tenho um milhão de caixa pra abrir ainda. Um milhão de saco pra abrir ainda. Então, assim, eu vou começar a organizar tudo aqui. Tenho que organizar a casa. Entendeu? Estou animada! A Manu já tá bagunçando a casa, mas que já tá bagunçada, minha gente. Olha isso aqui, ó. Ali é meu computador que tem que montar ainda. Tem todos esses sacos de roupa. Saco de Pamela. Eu acho que a parte da casa que tá mais organizada é o quartinho dela. Olha só, minha gente! Eu peguei uma decoraçãozinha do aniversário de um aninho dela. Coloquei aqui. O tapetinho dela coloquei aqui, ó. Fiz um cantinho de brinquedo pra ela. Segui a indicação de vocês lá no Instagram. Muita gente me deu essa dica. Fiz umas prateleiras ali com os brinquedinhos. E o quarto dela, assim, tá bem gostosinho. É claro que tá faltando muita coisa, né, gente? Pretendo colocar um papel de parede ali. Pretendo colocar outro papel de parede aqui. Tipo, bem coloridão pra dar mais vida aqui pro quarto. Alguns quadrinhos decorativos. Ainda tem muita coisa pra fazer na casa, mas eu não vou ficar mostrando porque vai sair tour pelo apartamento novo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos fazer o almoço, princesa? Agora é hora do almoço. Vamos ver o que eu vou fazer. O que eu vou me virar pra mim. Oi, querido. Eu acho que eu vou te almoçar hoje. Então a única coisa que eu tenho aqui é ovos, alface, temos batata, temos hambúrguer, temos, meu Deus, carnes congeladas. Eu tenho micro-ondas? Eu não tenho micro-ondas. Como eu vou descongelar a carne, vai ter que ser hambúrguer, cardápio, hambúrguer. Vamos começar fazendo o arroz. Vou fazer o arroz bem molhadinho, porque não estamos tendo feijão. Então eu quero fazer o arroz bem molhadinho. Caraca, o Gabriel aqui guardou todas as coisas ontem e eu não sei onde tá nada. Ai, minha gente, a gente fica até meio animadinha, assim, pra fazer o almoço, assim, é casa nova, tudo novinho, tudo bonitinho, sabe? Te dá um ano. Tipo, vamos cozinhar o dia inteiro aqui nessa cozinha. E a cozinha tá tão gostosinha, tá bem do jeitinho que eu queria mesmo. Tá pequenininha, mas tá muito aconchegante, tá bem gostosa. E é assim, cara, eu fico o dia inteiro agradecendo a Deus a todo canto que eu olho pra essa casa. Assim, cada cantinho que eu olho, tá bem do jeitinho que eu queria, do jeitinho que eu sonhei, do jeitinho que eu planejei. E eu fico falando o tempo inteiro, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Eu olho esse armado, Deus é fiel hoje nessa cozinha, gente, tudo Deus é fiel, porque Deus é fiel, entendeu? E tudo isso aqui que eu tenho é graças ao meu Deus. Então, eu não canso de agradecer ele, eu o dia inteiro agradecendo, eu o dia inteiro com muita gratidão. E a gente tem que ser assim com a gente, conquistar algo na vida. Só Deus sabe, o quanto que eu sonhei tudo isso aqui. Onde é que tá o alho? Sabe que eu acho que eu vou fazer o macarrão também. Vou fazer o macarrão, né? Tem que fazer o macarrão. Papai chegou, tá dando comidinha pra Manu. Gente, pra Manu eu comprei uma papinha, que quando eu faço uma comida meio desorganizada, eu compro uma papinha dopreada de vez em quando. Tem cenourinha picada, né? Isso aí eu acrescento com um pouquinho de arroz, aí fica uma comida bem gostosa. Gente, ela ama, ela come tudo. Né, princesa? Você tá papando tudo? Tá. Almocinho pronto, minha gente. Fiz um arrozinho aqui, ó, bem gostosinho. Fritei um hambúrguer. Aí eu fiz um macarrãozinho aqui, gente, filé, olha só que macarrão mais lindo. E uma saladinha de alface pra acompanhar. Tá ótimo. É aí que eu pergunto pra vocês, como é que a gente vai comer sem cadeira, na mesa? A gente vai ter que comer sentada no tapete, amor. Almocei, dormi um soninho, gente, a Manu acabou de dormir. Minha mãe chegou aqui, ó, Isabela chegou aqui pra alegrar o dia dela também. A Manu estava morta de saudade de toda essa família aqui, de toda essa bagunça. Aí a minha mãe veio aqui, ela tá me ajudando com a máquina. Falei pra minha mãe que ela vai ter que me ensinar a mexer com essa máquina aqui, ó. Porque, olha, tem que lavar roupa, já tem roupa suja pra lavar, e eu não sei nem como ligar essa máquina. Então, ela tá dando uma geral ali, ela vai agora me ensinar. E o moço chegou pra colocar o box do banheiro, tá precisando, onde eu fui dar uma banheira, chuveiro, molhou o banheiro todinho, não tô. Aí o cara tá colocando box, graças a Deus. E é assim, mudança é assim, cada dia se resolve uma coisa. Se você pôr ela até metade, vai pôr no médio. Se você pôr, encher ela todinha, até aqui, tudo depende da quantidade de roupa. É, você vai pôr no alta água, aí você vai, antes de você ligar, você já põe aqui no nível certo. Cama e banho, põe aqui. Aí a gente pensa, isso, é só, isso, é facinho. Aqui, roupas coloridas, aí você põe, aqui é onde liga. Primeiro você tem que cuidar daqui, cuidar daqui, e por último aqui, que é onde liga, aí começa, tá? Ah, gente, ó, também tem um manualzinho pra me seguir, caso eu não entenda nada, que tem tudo explicando bonitinho. Ah, então já era, bem fácil, é a casa em ordem, que a gente tinha, já não temos mais. Gente, olha a bagunça, que essas crianças já fizeram, as minhas irmãs vieram passar um tempo com a Manu, porque ela estava muito solitária. Princesa, você tá mais feliz agora? Você tá mais feliz agora? Ela tirou um sonão, dormiu pra caramba, aí agora, estão brincando um pouquinho aqui. Eu não sei se eu tinha mostrado pra galera aqui do YouTube, mas eu coloquei um espelho bem aqui na entrada, ó, e coloquei outro espelho lá, e esse espelho, gente, salva a minha vida, entendeu? Pra fazer fotos de looks, gente, olha o look da criança, olha o look da dona de casa, coloquei aqui, tô com uma roupa básica mesmo, de ficar dentro de casa, que tá fazendo um pouco frio, por isso que eu tô de casaco, e eu tô amando esse espelho aqui, olha, finalzinho de noite, coloquei aqui meus pincéis pra ver se a Manu fica quieta, gente, vocês acreditam que ela já enjoou dos brinquedinhos dela, olha, fica tudo largado ali, agora que ela não quer mais, meu boy já chegou de serviço, trabalhou muito, amor, vendeu pra caramba? Ah, fazer o que, né? Você tá torrando tudo? Vai dar pra pagar o aluguel já? Então tá bom. Gente, eu vou finalizar o vídeo por aqui, nosso dia foi cheio, cheio de coisa, resolveu muitas coisas, já organizei muita coisa, falta bem pouquinho assim, falta pouca coisa pra arrumar, né? Graças a Deus, né? Pelo amor de Deus. Aguardem o vídeo de decoração do apartamento, eu não vejo a hora de decorar esse apartamento, então fica ligadinho aí, todo vídeo que eu postar, entendeu? Deixa muito like, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo, o que você tá achando agora desse novo cenário, né? Isso aí, se inscreve no meu canal, nos meus canais. Isso. Um grande beijo e até o próximo vlog, que vai ter muito vlog por aqui agora. É isso aí.